Eu escolhi a Prudential porque ela que mais me atendia em relação às coisas que eu queria. Devido à peculiaridade das minhas atividades como médica e montanhista, ele, por oferecer pacotes que são individuais, eu achei que seria o seguro que mais me atenderia. A pessoa que me atendeu, que veio indicada por outros médicos no meu hospital, fez um atendimento totalmente especializado. Além dela ter um plano individualizado, o Life Planner está sempre em contato comigo. E isso facilita muito que em caso, no momento que eu mais preciso, eu tenha um contato direto com ele e ele facilita todo esse processo de vez de tanta burocratização que tem nos outros seguros. A Prudential está comigo o tempo inteiro, eu tenho um contato direto com o meu agente. Então é uma empresa que está próxima do cliente e isso facilita. No momento que você mais precisa, você tem ela ali perto e acessível. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti